Eu já vou começar esse vídeo aqui gastando 13 G-cubes que eu tenho, né? 13 míseros G-cubes Só que, mano, vocês já estão entendendo uma coisa Tem um cara, mano, ai meu Deus do céu O cara tem 1 bilhão de G-cubes Olha na tela pra vocês a print aí, véi Literalmente, quem me mandou essa print foi o Embraim Que é literalmente um youtuber gringo Que eu tô em contato com vários youtubers gringos de Block Man Go A gente tá esperando, né, o Block Man Go fazer a união dos mundos aí Dos mundos, cara, o bebê tá aversa agora Das regiões, né, galera? E literalmente unir os países e tal E a gente vai começar a gravar junto Não só com o Embraim, mas com vários youtubers como Naomi e etc Mas é pro outro vídeo esse assunto Cara, esse maluco que tem 1 bilhão de G-cubes Ele é nada mais, nada menos que o desenvolvedor do Block Man Go Cara, é sério, velho 1 bilhão de G-cubes É muita coisa Comenta agora o que você faria com 1 bilhão de G-cubes Sério, eu tô de olho nos comentários Comenta aí Ai, sério, dá muito like nesse vídeo, galera Mano, 1 bilhão de G-cubes Mano, sei lá o que eu faria, cara Eu comprava tudo Eu ia ali na loja do Block Man Go Tipo, sei lá Eu ia aqui, ó Vamos supor Vim aqui, parça Pá, comprar Pá, comprar Eu ia comprando tudo que eu não tinha E aqui no efeito de espada A mesma coisa Eu só ia comprando tudo, moleque Aquilo de flecha A mesma coisa Eu ia comprando... Tá ligado? Eu tô nem aí, mano Eu ia fazer a festa E se eu zerasse o Bad Wars Eu ia pro Egg Wars Pro Skyblock Pra tudo que é modo de jogo E eu ia ser o mais rica do Block Man Go, cara Do Block Man Go em geral, né? Então, mano Chega de enrolação Eu tenho 13 G-cubes aqui, cara O que dá pra gente fazer com 13 G-cubes, mano? Ah, eu acho que nada, né? Tipo, 13 G-cubes não vai fazer nada Mano, eu não sei, velho Eu vou... Ai, caramba, velho Tá, tá, tá tenso a minha situação Eu gastei G-cubes no meu Shura, né, mano? Ai, cara Estou bem triste Porque eu queria muito, tipo, mais chave Pô, 13 G-cubes não faz nada Ah, 15 G-cubes, parça Que caro, velho Se for, pô, por 2 G-cubes É, aqui dá pra comprar essa parada aqui, mano Vamos gastar isso aqui Comprei um Gold aqui Dá pra comprar de novo Boa É, só o Shura que não dá pra ficar comprando, né, velho Mas tudo bem, gente Vamos vir aqui também em presente, mano Aqui no adereço aqui do chave Eu vou comprar aqui, mano 3 essa parada aqui Será que eu consigo comprar de novo, mano? Tipo, essa parada aqui Tá esgotado, né? Ah, vou pegar a chave aqui, então E esse baú aqui E, uou Ganhei uma runa que eu não quero Ah, é verdade, né, gente? Pode ganhar esse pet aqui, mano Abrindo esse baú aqui Esse pet de graça Muito fera Então, mano, é isso Vamos jogar o Block Man Go Bad Yours Na nossa conta aqui Com zero G-Cubes Pra gente tentar upar o level 26 E conseguir mil chaves, mano Porque falta um Shura level 3 E o Senhor Pedro vai ficar Um runa aqui nessa conta Gente, galera Tamo aqui na partida Com nossos míseros aqui Zero G-Cube, né, mano? Pô, mano O cara, na moral Podia pegar um dia E sem querer ele errar o ID da pessoa, né? Sei lá Ele vai colocar G-Cube pra ele Errar o ID e colocar o Senhor Pedro Sem querer, né, cara? Sem querer Ai, gente, na moral, mano Eu queria muito mesmo Ter muito G-Cube, velho Sério, eu seria muito feliz, galera Acho que, né Qualquer tonto seria muito feliz, né, velho Eu seria muito feliz Você seria muito feliz Ai, cara Por que o cara do meu time Tá bugado também, né, cara? Sempre comigo isso Sai fora, parceiro Tá matando o maluco Aí fica aí, ô, seu covarde Ah, pode matar O cara tá aí ficando mesmo O que vai acontecer, né, velho Vai acontecer nada Vamos que vamos, gente E aí, galerinha Como vocês estão, mano? Ô, cheio de item bão aí Cheio de coisa pra dar Que knockback, sons Olha, que delícia Não protegia ele inteiro A cama Uou, beleza Vamos lá Tem esse cara aqui Formando item Boa, gente Vamos tentar pegar Uns itens aqui Viu, tem nada Achei que os caras Tavam mó cheios de item Tá ligado? Os caras não tem nada Que raiva, velho Que raiva Ó, mas eu vou Vou ser firmeza com eles Eu vou terminar a proteção aqui Pronto, mano Aí, viu, velho Foi super firmeza, mano Poucos fazem isso, tá? Ah, outra coisa Que a gente pode fazer Isso aqui Comprar mais bloco Aqui do Capitão América E bora ruxar, galera Vamos que vamos Mano, ó O cara do meu time Quebrou a ilha do amarelo Então eu vou pra ilha do vermelho, mano Pra dar aquela moral, tá ligado? Tipo, pô, pra facilitar O pior que o amarelo Tá lá já também, né? Hum, mas eu acho que eu consigo Quebrar, galera Eu acho que eu consigo Vamos ver, mano Vamos ver como tá a situação aqui Dependendo Uh Papai, não dá não Não dá não, papai Não dá não O cara tá Os cara tá na maldade Os cara tá na maldade, velho Tipo, pura maldade mesmo De obsidian Oh my god, mano Pelo amor de Deus, cara Tá, seguinte Então, velho Eu vou ter que pensar Numa estraterie, tá ligado? Olha, a estraterie aqui Seria a gente pegar um pouco de TNT Pra dar uma explodida ali e tal Eu sei que não vai quebrar obsidian Mas vai atrasar um pouco os caras Né, mano? Ah, ele também tem o bloco feio Ainda não mataram você, né, meu amigo? É, que bom, cara Eu vou pra minha ilha, gente Eu vou tentar pegar um pouco de recurso aqui Mano, nem protegeram a minha cama Ahá O bendito tá aqui, né, velho Pegando recurso, filha da mãe, velho Ah, não tem nada pra usar de que seja útil Tá, beleza Mano, será que tipo Se eu apertar aqui vem 10 Boa, vamos comprar adereço e Ahá, stick de knockback Boa, vai me ajudar muito agora Tá, mano Seguinte Vamos ter que então precisar Tipo, de recurso Pra gente comprar picareta de diamante Coisa do tipo E derrotar esses caras Aí que está a dificuldade, né, galera Derrotar esses caras Obsidian é uma pedra muito forte Peraí, time aqui Uou, uou, uou Falou, 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 falou Boa Matei o cara aqui Ah, caramba Bolas, viu, mano Ô, gente Não fica me atrasando, não, mano Eu vou lá pegar um pouco de recurso Vamos, gente Vamos que vamos, mano Eu vou jogar aqui a retrospectiva Porque daí eu volto rápido E boa pra nós, tá ligado, mano Boa, moleque Agora sim Toma aqui com a picareta Zica do pântano Seria bom também a gente aproveitar A carona aqui, né Aproveitar o caminho E pegar aqui um diamante, né, mano Pra gente colocar upgrade Pra quebrar mais rápido Tipo É muito importante isso E o vermelho Tá vindo aqui pra mim, mano Então a parada aqui Já vai ficar um pouco mais louca, né, mano Boa, matei Ok Ah, meu amigo Se for pra apelar Ela vai apelar, parceiro Bora, gente Vamos lá Bora, bora, bora Aqui o pai tá on, moleque Agora o pai tá nervoso Tô nervoso com você, cara Boa, falou pra ele Tamo junto Valeu, falou Falou, tchau Obrigado Bora, gente Tá, o único jeito de eu quebrar essa cama Agora vai ter que ser invisível Os caras nascem muito rápido Muito rápido, velho Eles estão com o renascimento rápido Aí, tipo, né Já sabem, né, galera Dá aquela lascadinha pro senhor Pedro Uh 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 Que mancada Meu Deus Ah, eu não tenho parapente Ah Ah, mano Eu não acredito que eu não tinha parapente, velho Agora eu perdi a paciência, mano Vamos que vamos, gente Full diamante Pronto Ah, agora aqui também Eu vou comprar uma espada de diamante Tô nem aí com a coisa que vai acontecer agora Que o bagulho vai ficar louco E... Bora, galera Vamos rushar Minha cama nem proteção tem, mano Aí, velho Na moral, mano Fiquei irritado com esses caras Sério Tipo, meu Deus, velho Tá, aqueles caras do azul também tá ali, né Aham, não Vou acabar com vocês Vocês tão achando que vocês tão ficando forte, né É, eles tão Eles tão Correto eles, né E burro eu Bora, vamos lá, gente Pera aí, time aqui 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 Nossa, vocês não vão sobreviver não, parça Ah, não Não, não, não Opa 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 Fazendo maldade com diamante fake Que isso Não, não, não Não pode fazer isso não, mano Boa, gente Acabamos com eles aqui também Tá ligado? Ó, três esmeraldas Aí, o que que eu vou fazer, gente? Comprar tudo de novo aqui Vou comprar também aqui, mano Parapente Maçã Tá ligado, mano Vou comprar aqui também TNT E é isso, cara Agora a gente vai ter que rushar lá, mano Muito, muito bem Sabe? E a minha cama foi pra vala, gente Aí ferrou, mano Agora a situação do cowboy Que ficou meio tensa O cara tá usando TNT contra o meu time Hum Beleza Ok É padrão senhor Pedro, né, mano A gente já conhece como que funciona Vamos pegar aqui, gente Literalmente, mano É sapatos ninjas Que eu acho que vai ser bom pra gente Ai, cara Sério, mano Eu queria muito ganhar essa partida aqui, mano Muito Tipo, vamos ver O que que dá pra gente fazer Tá ligado? Fiz esse upgrade aqui Boa E, mano Eu vou tomar a poção de visibilidade Tá Olha o que eu vou fazer, gente Eu vou tirar a poção aqui E vamos sair rushando Tô aqui invisível, tá Ó Bora Pera aí Deixa eu tentar quebrar aqui, ó Boa Boa, gente Boa, gente Boa, gente Boa Haha GG Ah, moleque Ah, seu filha da mãe Agora a parada vai ficar louca pros seus lados aqui, véi Bora, gente Falta então dois do vermelho, mano Eles vão ter que usar TNT contra nós aqui, viu, mano Porque pelo menos O básico que eu fiz Que foi, tipo, ter matado eles Tá ligado? Eles tão jogando TNT nos meus amigos, mano Olha que filha da mãe, véi Toma Boa, matei Aham Eliminei o cara da TNT E aí, mano Beleza? Você já matei uma vez, mano Posso te matar de novo, velho Bora, gente Vamos que vamos Ah, cara folgado, né, mano Tá achando o que, pai? Ah, aguenta o cara aí que eu vou pegar mais TNT Os maluco tá jogando TNT e nós Vamos jogar de volta Aqui é chumbo trocado, meu amigo Bora, gente Vamos que vamos, mano O maluco jogou TNT em mim também Tô nem aí Ó, ó A treta ali Boa O cara vai voltar Não voltou? GG, ganhamos Vamos pro level 26 Mano, jogamos muito bem, cara Level 26 Vamos resgatar aqui Boa E também, mano Nada mais e nada menos que aqui, ó Mil chaves pra nossa conta E obviamente que eu vou vir aqui, né, mano Daquela aberturinha aqui, pai Tudo mais Vamos vir aqui, gente Ganhamos chura level 1, hein, cara E agora vamos fazendo as paradas aqui Por favor, mano Vem aqui chura level 3, cara É o que eu preciso, velho É sério Ai, vamos lá Vamos lá Vamos lá Veio lã Veio ferro Veio força Veio fortuna Ah, mano A gente tá de sacanagem, velho Na moral, mano Pô, pelo amor de Deus Eu vou abrir de runa aqui, ó Pronto Ah, não veio Porque na runa aqui, ó Eu tenho chura level 3, cara Que raiva Mas é isso, gente Jogamos muito bem aquela partida Os malucos estavam dando um bizinho de TNT tudo Só que não contava com as tuças aqui do Sr. Pedro, né, mano O rei da TNT Com uma TNT eu ganhei o jogo, cara Bom, é isso, gente Eu tô indignado que o cara tem um bilhão de ecúbios E eu tenho zero, mano É isso